Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo, hoje um modão que pediram lá no canal a música Fuscão Preto e o Para da Dura, tá bom? Vou fazer ela em dó maior que é um pouco mais fácil de tocar então eu espero muito que vocês gostem, beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece Pra quem não me conhece, sou o Pedrão, seu boneco e bora pro modão! Vamos lá pessoal, começando aqui a Moteu Paradora Fuscão Preto em dó maior espero muito que vocês gostem, tá bom? Essa música é o seguinte, o cat dela, a manha dela, você tem uma boa execução das cestas, né? Escala de cesta, locomoção dos dedos então é o seguinte, essa videoaula, se você não sabe escala de cesta, você não tem noção das cestas é importante que você treine esse tipo de escala pra que você possa ter um bom desenvolvimento aqui na hora da música, tá? Então começando aqui a música é o seguinte, ó Moteu Paradora Fuscão Certo? Então vamos lá então A chamada é o seguinte, é um ritmo de maneira, tá? Você vai pegar em cestas, ó Essa seria a primeira frase Pegando aqui, ó Sol com Mi Pegou aqui, ó Pegou aqui, ó No Lá com Fá Voltou no Sol com Mi Então, ó Lá com Fá Lá sustenido com Fá sustenido E fechou no Si com Sol Então, ó Beleza? Mais uma vez Certo? Essa seria a primeira frase Ok? Segunda frase Ó Pegou aqui, ó Pegou aqui, ó Fá Com Lá O Ré Com Fá E o Si Com o Ré Então, ó Certo? Agora Terceira frase Pegou aqui, ó No Sol Com Si Fá Com Lá O Mi Com Sol Ó Pegou agora Dó Com o Mi Pegou o U Lá Com o Dó E pegou aqui O Sol Com Si Então, ó Tá vendo, ó? Beleza? Finalizando aqui, ó No Sol Com Si Então, vamos lá Até aqui Primeira parte Segunda Terceira Parte 4 Você vai fazer, ó Aqui, ó No Sol Com o Si Dó Com o Lá O Ré Com Si O Mi Com Dó Fá Com o Ré E fechou No Sol Com o Mi Ó Tá vendo que a passagem É única, ó Que você segurou, ó Então, aqui seria Dois 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 Um Um Tá Aí você vai repetir Repete 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 tudinho, tá vendo? Até aqui, ó Até o Si Com o Sol E o finalzinho Ó Fez aqui, ó O Sol Com o Mi Fá Com o Ré E o Mi Com o Dó Em clichê Certo? Por isso que eu falo que esse Sol é um pouquinho complicado Porque você tem que ter Tem que ter essa agilidade Então, o que você vai fazer? Vai treinar devagar Compassadamente O Mi Ok? Pra você ter um bom desenvolvimento, tem que treinar devagarzinho. A parte dos baixos aqui, você vai utilizar apenas Dó e Sol, ritmo de bandeira. Sol. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. Sol. Sol. Aí você vai usar aqui, ó, o Dó é a marcação, o Sol tá em cima. Você vai usar o ritmo de bandeira. Tá vendo? Bem sutil. Na parte do acompanhamento das bases, é três acordes. Dó. Sol. Fá. Aí vai morar o segredo do que você vai fazer. O tipo de inversão, o tipo de encadeamento. Eu posso fazer de várias formas. Mas você pode escolher o mais fácil, que é o seguinte, ó. Pega o Dó aqui, ó, do meio. Se você sobe dois dedos, você vai pro Sol. Se você desce dois dedos, pra Fá. Então, esse aqui seria melhor pra você que é mais fácil. Você sobe com o Mó, B, 2 pra cima ou 2 pra baixo. Isso aqui é técnica de encadeamento, tá? Se você não conhece, vem aqui no meu curso. É o primeiro link da descrição do vídeo. Que é o melhor curso do Brasil, onde você aprende esse tipo de técnica e muito mais. Tá? Então, olha só. Dó. Então, o ritmo de maneira que você vai usar no baixo também, Dó, Sol e tem o Fá. Tá? E aqui tem algumas frases de improvisação. Você pode usar aqui, ó. Essa frase de cinco dedos no Sol. Pegando os cinco dedos, ó. O Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Aí faz o Fá, Sol. Faz uma frasinha de improvisação aqui também, ó. Em terça. Dó com Mi. Ré com Fá. É Ré sustenido com Fá sustenido. E pegou aqui, ó. No Mi com Sol. Tá? Aí você precisa usar umas frases de improvisação. Então, eu vou fazer também uma frase em cima do acorde. Em terça com clichê. Aí no refrão. Fuscão preto. É, Sol. Você é na 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 Fá. Vou fazer também uma jogada aqui, ó. Você tá fazendo o Fá aqui na inversão, ó. Aí pegou aqui, ó. Junto o Sol com o Si bemol, né? O Lá sustenido. E volta no Fá com o Lá. Então, ó. Sobre-fecho, Você é peito de ano? Nananã, 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 nananã. Arranjar um grande amor, sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque